Serão quatro dias em que os ritmos do jazz e do blues vão dar o tom pela cidade. A ideia é proporcionar para a população uma oportunidade diferenciada para conhecer e apreciar os dois gêneros musicais. Para isso, o evento vai reunir mais de 15 atrações do Brasil e também do exterior. Um repertório variado que promete agradar. E dos artistas que estão vindo assim, a gente pode estar ressaltando das atrações internacionais. O Ed Campbell, que é um dos maiores nomes do blues de Chicago. Teremos também Nicholas Mogen, que é um dos maiores bluesmans da Argentina. O que reforça a questão do blues no exterior, fora dos Estados Unidos. E vários artistas do blues de peso, do blues nacional. E também, não só blues e jazz, mas também a gente está focando muito o lado da MPB, da Bossa. Como teremos também Marcel Paulo e vários outros artistas. Entre os artistas da cidade, que estarão no palco do evento, destaque para Jesuane Salvador. No repertório, além do jazz, o público também vai acompanhar várias canções da MPB. Então, nesse domingo vai ser um dia um pouco atípico do festival, porque é um dia em que o festival apresenta quatro atrações. Então, o show vai ser um show um pouquinho mais reduzido. Mas eu estou muito bem acompanhada. Estou acompanhada de um pianista, Renato Keff, que é um excelente pianista, arranjador. O contrabaixista, que é o Rafael Duval, e o baterista, que é o Emílio Martins. A cantora de 28 anos já é reconhecida pelo talento. Mas tudo isso só aconteceu graças à influência da família. Eu acho que toda a minha história, como de todas as pessoas, passa, antes de mais nada, pelas influências familiares. O meu pai é músico, a minha mãe é cantora. Eu cresci assim, ouvindo tudo de tudo um pouco. Nós éramos de uma família de conjuntos de baile, nas épocas em que os conjuntos de baile ainda eram valorizados no Brasil, em que nem tudo era colocar um CDzinho para se ouvir. As festas eram animadas por música ao vivo. E que orgulho para a mãe. Dona Zelma acompanha atenta desde cedo os passos da filha. Os olhos sempre voltados para o palco. E o sentimento, a admiração pelo talento herdado por Gesuane. Para mim é um orgulho muito grande, mesmo porque eu acho que eu parei de cantar, casei com músico, e depois que tive a Gesuane, eu parei de cantar para cuidar da família. Eu acho que a Gesuane trilhou o caminho que eu parei. Está enganado quem pensa que o Poços de Caldas Jazz e Blues Festival vai reunir só música, viu? Um atrativo diferente nessa primeira edição é a parte da gastronomia. Cinco estabelecimentos da cidade, entre bares e restaurantes, renderam-se as influências do blues e também do jazz. Sabe por quê? Durante todos os dias do evento, eles vão oferecer ao público diversas opções de pratos. Neste aqui, por exemplo, a opção é o jambalaia. Um prato colorido, inspirado na culinária creole, típica da região de New Orleans, nos Estados Unidos, local onde os dois gêneros musicais tiveram início. Ele é um risoto mais forte, com pimentão, muitos temperos, especiarias, tomilho, coentro, salsa, ervas finas e o principal dele, que é a carne, é camarão, linguiça calabresa, frango, aí entra tomate, salsão, aipo, mais uns segredinhos ali que acabam ficando bem gostosos. E está aí à disposição para quem quiser vir experimentá-lo. Mistura que proporciona um sabor forte, mas ao mesmo tempo agradável. Obrigado.